O tema de hoje, transforme-se em você mesmo, que expressão, Deus chamou você para ser você, porque você vai passar vivendo a sua vida copiando os outros, os outros já existem, quem precisa existir é você, tudo que Deus fez, fez bem feito, e você é uma coisa boa de Deus, Efésios 2.10 diz que você é um poema de Deus, aí Deus pega, bola você, você viu que as criancinhas que foram apresentadas, que lindas, que maravilhosas, Deus bolou cada uma delas, escolheu o pai e a mãe certinho, traçou os genes certinho, descreveu a criança, dá para ela a inteligência que ela precisa, está tudo lá dentro daquela criança, aí essa criança vira você, e você pega e começa a copiar os outros, porque você acha que os outros são mais legais do que você, meu Deus do céu, imagina que frustração para o criador, eu criei ele para ser isso aqui, ele está querendo ser o outro, o outro já existe, o que eu faço com você, te mato? Porque o outro já existe. entenda bem, tenta entender essa, se você não for você, quem é que vai ser você, se Deus precisa de alguém igual você? Você entendeu? Seja você mesmo, por isso, só que acontece uma coisa, na nossa vida, ao longo da nossa vida, nós vamos passando algumas decepções, e aí, não só decepções, mas coisas que as outras pessoas colocam na gente, Deus, por exemplo, te deu uma habilidade artística fantástica, aí chega seu pai e fala o seguinte, artista? Se você não dá dinheiro, vai ser advogado, aí você estuda advocacia, se forma, até ganha dinheiro, mais, está frustrado, porque a tua habilidade era artística, uma capa foi colocada em você, vamos imaginar a cebola, a cebola vai criando aquelas cascas ao redor dela, e você vai ficando assim, cheio de cascas ao seu redor, cascas do que os outros falaram a teu respeito, cascas que são como essas cascas de ferida, ou seja, reação de proteção contra a invasão na sua vida, por exemplo, professores que te humilharam em público, chefes que te humilharam em público, e você vai se trancando, experiências amorosas frustradas, experiências amorosas frustradas, elas simplesmente travam a gente, porque você não consegue mais acreditar em amar, em ser amado, em alegria, infelicidade, vira um pacote todo, para você, de negação da vida, tem outras situações que vão criando cascas ao teu redor, e daqui a pouco você está o quê? Cascudo, e vai apresentar o quê? Você, aquele ser que é você, que Deus criou, está lá, escondidinho, cheio de coisa por cima dele, mas aí um dia você tem um encontro com Jesus, e Jesus te salvou, Jesus te libertou, Ele te libertou do mal, das trevas, te libertou do império, das trevas, não é? Te libertou de tudo isso, mas Ele também te libertou de você mesmo, desse mal que você fez para você mesmo, aceitando tudo isso. E agora então começa um processo, o processo de renovação. As cascas precisam ser tiradas, precisa aparecer aquele que é você. Nós estamos numa geração de muita gente insegura, somos uma geração, aliás, muito forte, isso de insegurança na nossa geração. você pode notar, se você tem de 30 para 40 anos para cima, você deve se lembrar que não era difícil anos atrás, quando você estava na sua adolescência, ou até na pré-adolescência, se virar sozinho. Desde cedo, quem que ia comprar pão e leite em casa? Você. Quem que ia na farmácia comprar uma coisa? Vai lá menino, vai lá comprar, você ia. Era longe, não interessa. Vai na farmácia, não tem, vai lá na outra, lá no outro bairro, você ia. Não é? 11 anos de idade, eu ia sozinho para o centro de São Paulo, pegava ônibus e tudo, 11 anos de idade. Tranquilo. Quando queria resolver as coisas, eu mesmo resolvia, não dependia de pai e de mãe. Eu e meus amigos na rua, estou falando assim, faixa etária de 9 a 12 anos de idade, todos nós, tá? Eu e meus amigos da rua. Nós não tínhamos bola para jogar futebol. A gente era pobre, morava perto da favela, tudo mais. Alguns ali moravam na favela, a gente morava perto. Gente pobre, gente pobre. De A, classe A, B, C, D, E. A nossa, ou F já, sabe assim? Essa era a nossa vida. Não tinha nem bola para jogar, a gente não tinha. Olha, a gente quer comprar uma bola. Vamos comprar? Vamos comprar uma bola. O que a gente fez? Começamos a vender ferro velho, vender papelão, fazer coisa. E o que mais a gente gostava, a gente morava perto ali do cemitério da Cachoeirinha, o que eu mais gostava era dia de finados. Dia de finados era uma maravilha. Vamos cuidar dos carros, flanelinha. Eu já fui flanelinha. Oi, tio, posso cuidar? Era eu também. Porque a gente juntava o dinheiro para comprar bola. Era para isso. A gente se virava. A geração atual, você tem às vezes cara de 20, 30 anos de idade, dentro de casa, dependente dos pais ainda, inseguro para fazer alguma coisa sozinho. Nós viramos uma geração que se protege demais. E nós, pais, também estamos assim, porque a gente também protege os filhos dessa maneira. Uma geração insegura. E uma geração insegura fica procurando o quê na vida? Gurus na vida. Então hoje a moda é o personal, não é? Então, tudo bem. Existe o famoso personal trainer. Você precisa de um professor e um orientador para te ajudar a levantar peso para você não cometer exercícios errados. É um profissional da área. Beleza. Mas o que é entre nós, meu querido? Para começar a exercitar, você só vai começar quando você tiver um personal trainer? Para com isso. Bota o tênis, sai da rua e vai andar. Ah, pastor, eu preciso fazer exercício, mas sabe como é? Eu estou sem grana para entrar em uma academia. Para que academia, meu querido? Bota o tênis e vai andar na rua. Mas é perigoso, tem ladrão. Aí você corre. Olha que legal. Não é uma boa? Você corre. Você pratica salto em distância por causa dos buracos na rua. Cocô de cachorro. Não é? Você vai praticando. Outros tipos de exercício. É tão bom. Fácil assim. Hoje nós temos aí... Hoje, aliás, o pessoal até hoje olha a pastora, às vezes, como o tipo personal pastor, né? Busca por gurus. A gente procura o coaching, procura liderança, procura orientação. Tudo para poder resolver os problemas da vida. Agora, nós somos essa geração insegura, mas a palavra de Deus está aqui para nos reeducar. E uma das coisas que Deus quer reeducar em você é o seguinte, eu quero dar as regras da sua vida nas suas mãos. É muito bonito a gente falar, não, está nas mãos de Deus. É bonito, querido. É bonito, é adoração, é confiança. Mas Deus te fala, não é verdade, é verdade. Está na tua mão mesmo. Se você não fizer, Deus não vai fazer no teu lugar. Deus vai botar comida na tua boca? Claro que não. Ele vai te orientar, vai te dar sabedoria, capacidade de produzir, de ir, comprar, tal, tal. Mas quem faz a comida e come é você. Tem coisas que é você que tem que fazer. Portanto, Deus espera de você algumas coisas. Quero rever com vocês, e hoje nós estamos no primeiro domingo de dezembro, isso significa que o ano está acabando, mas exatamente no primeiro domingo de janeiro desse ano, eu ensinei nesse texto que eu quero falar agora com vocês. Romanos capítulo 12, vocês podem acompanhar comigo o texto? Romanos 12 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com esse texto em mente, vamos analisá-lo, ok? Vamos analisar o texto. Deixa aqui nessa tela para mim que eu vou vir para cá. Para a gente entender esse texto, eu costumo dizer, disse isso no primeiro domingo do ano aqui, para a gente entender esse texto, a gente começa a lê-lo do final para o começo, porque ele vai citando consequências, então nós vamos pegar lá a sua consequência e trazer. Para que você seja capaz, seja capaz de, ou seja, Deus vai te dar a capacidade de você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus, está dizendo o melhor de Deus para a sua vida. Vamos fazer uma pausa para pensar aqui. Você não quer o melhor de Deus para você? E sabe o que é o melhor de Deus para você? É o que Ele fez para você lá no princípio. Você não nasceu por acaso. Você não existe por acaso. Deus, entenda bem, Deus não faz nada por acaso. Deus faz tudo com propósito. Nosso Deus é um estrategista. Quando Ele criou você, Ele já sabia o que Ele queria. Portanto, aquilo que Deus já sabia que Ele queria que você fosse, é o propósito de Deus para a sua vida. Ele fez você um bebezinho lindo, igual todos esses outros. Depois você se estraga ao longo da vida. Mas era bonitinho. Você era bonitinho quando era criança. Acredita nisso, é verdade. E aquele bebezinho bonitinho e lindo, Deus colocou dentro daquele bebê, tudo o que é o propósito para a vida dessa pessoa. Está lá. Deus já fez isso em você. É por isso que de vez em quando, alguns temas que a gente começa a conversar, aquilo queima, arde no teu coração. Alguém pega e fala um assunto com você, se você pudesse, você vararia a noite conversando com aquela pessoa sobre aquele tema. Pode não ser o tema da sua profissão, pode não ser o que você faz na vida, mas aquilo te fascina. Por quê? Porque Deus colocou dentro de você propósitos, sonhos, que vão te levar para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está lá dentro. Para que você seja capaz de experimentar isso, agora sim. Para que você seja capaz de experimentar isso, você precisa primeiro se transformar pela renovação da sua mente. Tudo começa aqui. porque está dentro de você, mas não vai para fora, porque a mente bloqueia. Está dentro de você, ser uma pessoa que vai fazer algumas coisas, mas a sua mente começa a colocar, não, mas sabe como que é, eu não tenho formação para isso, eu não consigo isso. E a gente começa a criar determinadas coisas ao nosso redor, que vão bloqueando essa passagem, daquilo que é um sonho de Deus dentro de você, para vir a acontecer lá fora. nós vamos bloqueando, bloqueando. Agora, me chama a atenção um detalhe nesse texto. Antes de ele falar de renovação da mente, ele fala transformem-se. A palavra transformar-se ali é a palavra metamorfose. Deus está dizendo que você pode passar por uma metamorfose. Gente, numa metamorfose, as coisas ficam bem diferentes do antes e do depois. Eu não sei se você já teve na sua casa, você já teve na sua casa, aquelas árvores, quando saíram a criança, tinha árvore, tinha aqueles chamados, aqueles lagartos, que tinham os casulos, era um bichinho feio. Lá em casa nós tínhamos uma árvore, igual a de árvore de Natal. Qualzinha? A original. E ali nasciam uns bichos feios, uns casulos, assim, ficavam pendurados. A hora que caía no chão, lembrava um pouco o manduruvá, mas era um bicho feio, assim. Só que aquele, ele criava um casulo, ia se transformando, transformando, daqui a pouco formava uma casca mais feia ainda, e virava um bicho feio de asa, chamado mariposa. Só que aquele bicho feio de asa, chamado mariposa, depois virava um outro bicho, bonito pra caramba, que você conhece, chamado borboleta. Transformação. Uma metamorfose. De bicho feio pra coisa linda. Deus pode fazer isso com a minha vida e com a sua. De modo que se a gente renovar a mente, quem nos conheceu, às vezes na adolescência ou na infância, ou até na juventude, depois você já está lá, para os seus 40, 50 anos de idade, olha pra você e fala, cara, você não é mais a mesma pessoa. Incrível. Como eu podia imaginar que aquele cara que brincava comigo ali ia se transformar neste homem? Mulher, sua vida pode ser transformada ainda, e nunca é tarde demais pra gente começar esse processo de transformação. Mas me chama mais atenção uma outra coisa neste texto aqui. Transformem-se. Transforme a si mesmo. Deus não disse, eu vou transformar você. Você fala, legal, faz o que o senhor quiser. Não, Deus não falou isso. Ele falou, muda você. Muda você, sua maneira de pensar. Toma o passo você que precisa tomar. Ah, pastor, eu estou num desânimo, quase que uma depressão, eu não sei o que eu faço. Primeiro passo, controla seu sono, vai dormir cedo. Ah, eu não consigo, desliga todos os eletrônicos desde as seis da tarde. TV, rádio, celular, tal, aí eu quero, não toma café, aí eu quero ver se você não dorme. Apaga as luzes. Quero ver se você não dorme. Ah, mas eu preciso de mais disposição. Vai caminhar. O que você precisa pra caminhar? Bota um tênis e sai na rua. Muda. Ah, eu queria tanto, olha, você fala umas coisas, eu acho bonito que você fala. Onde é que você aprende? Nos livros. Como é que eu faço pra ler? Rapaz, tem um segredo maravilhoso pra você ler. Você pega um livro, senta, abre e lê. É maravilhoso. É assim que você faz. Então, transforma em ser. Mude você. Dá o primeiro passo você. Puxa, meu voto nesse ano é que eu queria emagrecer tantos quilos. Tá bom, começa hoje. Até o dia 31, se emagrece um pelo menos, olha que legal. Não é? Um. Faz alguma coisa, toma algum passo, muda você. E aí o texto começa. Não se amolde ao padrão deste mundo. Uma outra tradução diz, não se conforme, não tome a forma. Em outras palavras, para de ser uma pessoa que faz o que todo mundo está fazendo, porque a vida é assim mesmo. Para de pensar desse jeito, muda a tua maneira de pensar, indivíduo. Na MPB tem essa expressão de vida de gado. Às vezes a gente vê que o nosso povo é mesmo vida de gado. Gado vai todo mundo junto ali. E vai todo mundo fazendo aquela coisa. E você vai no meio de todo mundo fazendo o que está todo mundo fazendo. Muda! Transforme-se. Renova a tua mente. Pensa diferente. Muda a sua vida. Passa a ser você mesmo. Deixa de ser o que os outros estão forçando você ser. Como é que você vai um dia chegar diante de Deus, prestar conta da sua vida e vai falar, tá bom Deus, eu fui aquilo que os outros impuseram para mim que eu deveria ser. E eu falo, legal. Desperdiçou a minha criação. Mas tudo bem, entra, vem para o céu, passou. Perdoado você vai ser, mas você não realizou. Em 1994, eu ouvi um irmão das Bahamas. E esse irmão, quando ele começou a pregar, ele disse algumas coisas, Miles Monroe, e ele disse algumas coisas que de início eu não estava entendendo onde ele queria chegar, mas quando ele construiu o pensamento, eu achei brilhante demais, tanto que estou repetindo ele hoje aqui para você. Miles Monroe chega assim e disse, morra vazio. Eu não entendi. Morra vazio. dentro de você tem projetos, sonhos, escritos, poesias, canções, músicas, realizações. Dentro de você tem tanta coisa que está colocada aí dentro, dons, talentos, habilidades, habilidade para abençoar outros, habilidades na culinária, habilidades com matemática, vocês são diversos, tem diversos dons em vocês, e esses dons não são úteis no céu, eles são aqui para a terra. Portanto, use todos. Bota tudo isso para fora. Se gaste. Põe para fora tudo isso que está aí dentro de você. E morra vazio. Cumprindo e realizando tudo aquilo que foi projetado por Deus em você, que Deus colocou dentro de você. Portanto, ele dizia assim, pare de enriquecer o cemitério. Dizia ele, o cemitério é um dos lugares mais ricos do mundo, lá estão enterrados, poemas que nunca foram escritos, canções que nunca foram cantadas, projetos que nunca aconteceram, profissões que nunca foram realizadas, porque morreu com a pessoa. Desperta isso que tem em você. Põe para fora, seja aquilo que Deus chamou você para ser. Como diz o tema de hoje, transforme-se em você mesmo. Volte à origem do que Deus te criou. Para nós sermos transformados, como já vimos aqui, temos que mudar a nossa maneira de pensar. E começamos isto não pegando a forma que todo mundo quer nos impor. Para isso, eu quero te mostrar aqui três princípios, básicos para você se transformar em você mesmo. Primeiro, transforme seu padrão de pensamento. É interessante como a gente vai criando padrões de pensamento, isso chama-se paradigmas, que você parece que caiu num trilho e não consegue sair dali. E hoje eu quero mudar, mexer com a sua maneira de pensar sobre a vida. Se você quiser ser bem sucedido, você tem que ter a mente igual de um empreendedor. Quando um empreendedor começa um negócio novo, o cara pensa naquilo, ele projeta naquilo, ele muda algumas coisas. Imagina você que se você tivesse uma empresa, você chega e vê uma coisa fora do lugar, você quer consertar, você quer arrumar, você fala, o meu sucesso depende, a minha realização depende do sucesso disso aqui, porque esse é o meu empreendimento. Então, eu estou te ensinando algo agora aqui. Empreenda na sua vida. Faça a sua vida se tornar aquela vida que você sempre gostaria que fosse. depende de você. Não depende de dinheiro, depende de você. Porque às vezes o que você quer ser não tem nada a ver com dinheiro. Eu fui muito honesto, me permita eu ser muito honesto aqui, é que pode parecer um pouco pretencioso, por favor, me perdoe se eu parecer pretencioso, eu só estou sendo honesto com você. Estou sendo muito honesto com você. Se eu quisesse ser um cara rico e milionário, eu seria. Eu sei o caminho. Já estudei, eu vi. Por que você não é? Porque a minha felicidade não está nisso. Agora tem gente que está. Eu me dedicaria a entender os números, a fazer investimentos, eu me dedicaria a poupar, poupar, poupar e depois começar a dar os meus saltos, para quê? Para colocar o dinheiro para trabalhar para mim? Eu seria um grande investidor, eu trabalharia com dinheiro, eu checaria o mercado, eu não ficaria assim, não, põe lá na poupança e deixa rolar. Não, que nada, eu trabalharia diariamente com o meu dinheiro, fazendo-o produzir para mim, e depois colocando para trabalhar para mim, e me enriqueceria. Tenho certeza disso. Por que você não faz isso? Porque eu não me realizaria. Meu chamado é outro. Meu chamado é fazer isso que eu estou fazendo aqui. e para isso eu preciso de tempo de estudo, eu amo fazer o que eu faço, eu amo estudar, eu amo conversar com gente inteligente, eu amo gente e detesto coisas. Então eu não serviria para isso. Eu seria um rico frustrado, e quem sabe um milionário que se matasse. Por que as pessoas se matam? Porque elas não veem razão de ser na vida. Por quê? Porque entre o destino delas, entre o que elas deveriam ser, entre aquilo que Deus as criou para ser, e o que elas estão sendo, tem um grande gap. Aliás, o seu nível de frustração, ele é proporcional ao que você foi criado para ser, e o que você está fazendo. Esse gap entre os dois, esse buraco entre os dois, esse ato entre os dois, é o nível de sua frustração. E eu lá atrás, aos 16 anos de idade, eu já sabia o que eu queria ser. Eu mirei minha vida para isso. Eu concentrei minha vida em ser nisso. Olha, eu já sabia, uma das coisas que eu queria ser na vida, eu queria ser pastor, exatamente o que eu sou. Eu tinha esse projeto na minha vida. O cara para ser pastor, precisa estudar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, foi o que eu fiz. Precisa conhecer igreja. Gente, como eu fui em igreja. Tinha época que eu ia de segunda a domingo em igreja. Tudo quanto é igreja. Tradicional, pentecostal, renovada, seita, eu ia em tudo. Queria conhecer tudo. Ia para a vigília no meio do mato, emendava, fazia seminário no outro dia. Um louco. Por quê? Porque eu estava investindo naquilo que tinha a ver com a minha vida. Faz na tua, querido. Transforme em ser. Mude você mesmo. Se você quiser ser bem sucedido, entenda bem, o seu sucesso pessoal, não vai cair no seu colo. Ou você sai atrás dele, ou você vai ficar como você está. Você sabe que quando a gente fica fazendo a mesma coisa, o mundo é redondo, você vai parar no mesmo lugar de novo. Então, muda o trajeto. Faça coisas diferentes. Vamos lá, algumas dicas para você. Quer mudar? Primeiro, mude rotinas. Nós temos rotinas na nossa vida que são positivas, mas temos rotinas que são negativas. Para que serve uma rotina? A utilidade de uma rotina é fazer você não perder tempo. É para isso. Porque a rotina cria, ele automatiza. E você passa a fazer aquilo automaticamente. Qual é o positivo disso? O positivo disso é, por exemplo, onde você guarda a sua chave, onde você guarda a sua carteira, algumas coisas. Crie rotinas. Você não precisa nem parar para pensar. Você vai lá, pegou, 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 está tudo pronto e sai. Você não perdeu tempo. Isso chama-se organização. Agora, quando a rotina invade outras áreas da sua vida, invade o tanto que você acordou do mesmo jeito todo dia. Quer ver uma coisa? Vocês vão prestar atenção nisso depois. Você já percebeu que você começa a escovar os dentes do mesmo lado? Você deve estar pensando aqui. Eu não lembro. Está vendo? É tão rotina que nem se lembra. Nós começamos a perder, por exemplo, você, talvez, se eu te perguntasse assim, como foi o seu café da manhã? Ontem. Ontem eu já não lembro mais. Por quê? Porque você fez rotineiramente. Você chegou lá, pegou, comeu. Minha avó brigava muito comigo quando eu era criança para me ensinar algo. Perfeito o ensino dela. Quando eu estava com pressa de fazer algo e perdi o momento da comida. Perdi a como? Comia de qualquer jeito. Então, querendo brincar, eu comia rápido, aquela coisa, come rápido ali. e minha avó dava bronca, bronca mesmo. Para com isso, menino. Está comendo que nem cachorro. Ela falava, está comendo engolido. Mandando a comida para dentro. Falou, comida não é assim. Claro, imagina. Ela me deu um discurso, falou, eu vim aqui, preparei, você ia comer comigo, eu pensei em você, fiz o jeitinho que você gosta, coloquei os temperos que uma vez você elogiou que estava gostoso e agora você despreza a minha comida desse jeito. Falei, uf, deu até dó naquele momento. Deguste bem, curta seu dia, as rotinas matam você. Então, você quer mudar? Mude rotinas. Você dirige da tua casa para o trabalho e passa sempre no mesmo lugar, muda de rua. Ah, se eu mudar, vou chegar atrasado. Levanta mais cedo. Faça alguma coisa diferente nas suas manhãs. Ouça coisas diferentes. Crie situações diferentes que provoquem experiências novas ao longo do seu dia. Quer mudar? Faz isso. Segundo, quer mudar? Mude paradigmas. Nós criamos paradigmas, paradigmas são trilhos que o nosso pensamento cai e a gente não consegue sair dali. Mude alguns deles. Dá para pensar diferente. Alguns paradigmas são impostos pela mídia, pelos comentários, ou até pelo Facebook que você lê bastante. Criam paradigmas para você o seguinte, esse país não dá mais, esse país não presta, eu falo o contrário. Não, eu acredito nele. E eu vou ser bem sucedido nele. É nele que eu vou ser bem sucedido. Eu vou crescer aqui e vai ser muito bom esse nosso país. Ponto. Pelo menos ao meu redor vai ser. Então, faça diferença você, muda de paradigma. Quem disse que você tem que fazer algumas coisas para chegar lá, talvez você possa mudar e encontrar outros caminhos. Mude a sua maneira de pensar. Muda os trilhos que colocaram sobre você. Quebre alguns sofismas. O que é sofisma? Uma lógica que te trava. Ela trava você. Só é bem sucedido quem vive na Europa ou nos Estados Unidos. que você viveu no Brasil, você não pode ser bem sucedido. Mentira! Mentira! Ah, só dá para ser bem sucedido quem tem muitas faculdades. Eu conheço gente muito bem formada na faculdade que está desempregado. E o cara que atingiu o quinto ou o sexto, se não me engano, homem mais rico do mundo, um brasileiro, não tinha nem formação universitária. Tanto que fez besteira, está preso e não pôde ter prisão especial. mas o cara é inteligente. Vamos olhar o outro lado. O cara é inteligente. O cara é inteligente. Ninguém sabia, por exemplo, que ele era careca. Inteligente. Sofra o incômodo da mudança. Mudar perturba. Mudar incomoda. A gente tem mania de fazer o que dá conforto. Cuidado, muito conforto pode fazer você estacionar na vida. Sem incômodo a gente não muda. Algumas coisas na vida da gente mudam lentamente. Outras só mudam se você fizer de modo brusco. Tem hora que você precisa dar um choque na tua vida e eu estou te convidando para dar esse choque na tua vida nesse fim de ano. Se esse ano não mudou nada em você. choque mesmo. Mudança. Tem hora que você tem que chegar assim e tomar aquela decisão de falar a partir daqui eu vou mudar. Tem hora que você tem que ser brusco. Por quê? Porque algumas coisas na vida da gente hipnotizam a gente. Estou falando negativamente agora aqui. O que é uma hipnose? Hipnose ela tira de você algumas defesas fazendo você obedecer aquele comando exterior. Então um comando exterior apareceu na sua mente e está hipnotizando você. Levando você a não perceber o tempo passar. Levando você a empurrar a sua vida como a gente fala por aí empurrando com a barriga. Você está deixando as coisas acontecerem e não está fazendo nada. Como é que acorda uma pessoa da hipnose? Você pode notar uma coisa que nem é hipnose um trauma que a pessoa passa por exemplo num voo num avião eu quero parar quer parar o voo lá em cima eu quero parar para descer não dá não é? O que que geralmente o comissário de bordo está orientado a fazer? Dá um choque na pessoa ser muito firme com a pessoa naquela hora para quê? Para acordá-la daquele transe alguns de vocês estão num transe de dormência na sua vida já se passaram cinco anos e não mudou nada na tua vida você olha para trás dez anos e não mudou nada na tua vida o que que eu quero fazer hoje com você? Isso aqui ó acorda acorda rapaz vai fazer alguma coisa vai despertar alguma coisa vai provocar alguma coisa não espera alguma coisa acontecer não espera um e-mail chegar na sua caixa de e-mail que vai ser aquele grande emprego na tua vida vai atrás vai mudar vai fazer acontecer vai inventar alguma coisa eu não sei o que fazer sai para andar na rua que você vai descobrir o que você não pode fazer é ficar dentro de casa desperta tua vida sai dessa hipnose você não é isso se você está assistindo a sua vida parada você não é isso que você se tornou foram cascas criadas em você está na hora de você virar um Hulk da vida arrancar tudo aquilo lá e falar vou me libertar vou acontecer vou fazer o que eu queria fazer vou ser o que eu queria ser o problema da maioria das pessoas não é ser o que elas são o problema é elas gostarem não gostarem de mudar não gosta de mudança não gosta de mudança não vai dar para fazer nada na tua vida ou você se põe em disciplina e falando gostando ou não gostando eu vou fazer e acabou tome uma decisão senão daqui a 10 anos você vai olhar para trás e vai ter bronca da pessoa que você é hoje dizendo se ele tivesse tomado essa decisão lá 10 anos atrás hoje já estaria bem melhor na minha vida então toma hoje amém segundo transforme suas crenças transforme as suas crenças um dos segredos dos bons líderes é que eles sabem liderar a sua própria vida eles sabem tomar conta do seu mundo interior e do seu mundo exterior eles lideram as suas emoções mas eles também lideram as situações ao seu redor por isso são bem sucedidos primeiro domingo desse ano e por isso no primeiro domingo de dezembro eu estou repetindo isso eu usei um quadro aqui com vocês coloca o quadro para mim por favor se você entender isso daqui algumas coisas vão poder mudar bastante na sua vida o alvo todo aqui está na palavra crenças por crenças aqui eu não estou falando da nossa fé evangélica no Senhor Jesus na morte não estou falando de fé falando de crenças pessoais aquelas coisas que você acredita que você pode ou não pode fazer é disso que eu estou falando ok é disso vou começar falando de potencial todos nós temos um potencial o que é um potencial é uma coisa embrionária que existe em você é uma semente para ser quem você deveria ser quando Deus criou você e planejou você ele colocou algo em você chamado potencial tudo que você precisa ser já está ali dentro de você tudo que uma árvore precisa ser já está naquela coisinha chamada semente semente pode ser pequenininha sim mas ela pode transformar em uma enorme árvore da mesma forma esse bebezinho maravilhoso que nós apresentamos aqui hoje pode transformar num homem numa mulher que venha revolucionar a escrita venha revolucionar a música venha revolucionar a política venha revolucionar a economia todo o potencial está ali você também tem esse potencial agora o problema é se você acredita nisso ou não as suas crenças limitam o quanto você pode usar o seu potencial ora quando você descobre o seu potencial e toma nem que seja um passo chamado ação aí você vai perceber que aquilo realmente fez diferença porque a hora que você transformar aquilo em ação você vai ver um resultado eu estava contando em sala de aula essa semana com os alunos da escola de ministérios quando eu tinha eu não sei exatamente minha idade naquele tempo 16, 17 anos de idade eu tinha muita vergonha de falar muita vergonha de público eu tinha muita vergonha e nós fomos fazer uma apresentação do nosso grupo de escola e ali ninguém queria fazer aí tiramos dois ou um quem perdesse era o crucificado que ia ter que ir na frente da sala explicar a matéria e então fizemos o sorteio e a sorte caiu sobre o Jonas aqui e fui eu lá apresentar acontece que quando eu fui apresentar tinha que apresentar eu tinha estudado estudado eu tinha e quando eu fui apresentar eu não sabia que eu sabia falar em público eu não sabia não sabia comecei a falar e me empolguei dei ali uma aula até que legal e uma coisa aconteceu totalmente novidade na sala de aula eu terminei e o pessoal todo aplaudiu eu achei o máximo aquilo próxima vez olha só eu tinha um potencial que eu mal conhecia fui forçado na verdade diante de uma situação a tomar uma ação a hora que eu tomei uma ação e vi o resultado daquilo aumentou e mudou a minha crença destrancou algo destravou algo renovei a minha mente próxima vez que teve que fazer uma apresentação do grupo eu falei nem faz sorteio você e os caras é isso aí vai você claro eles tinham medo de fazer mas eu queria fazer mudou mudou a minha maneira de pensar sobre mim mesmo meu querido vai fazer não perca oportunidades de crescer na sua vida deu uma chance de fazer algo vai e faz deu errado pronto aumentou a sua crença isso eu não sei fazer pronto resolveu você quer fazer algo começa aí eu tenho vontade de fazer um curso faz e se eu não gostar para e se eu gostar continua mas vai mudar minha vida maravilha novas possibilidades aceite esses desafios que aparecem para você tome atitudes porque senão você não sai do lugar é tudo que você nasceu para ser e fazer já está em você agora da mesma forma como já está dentro daquele bebê está dentro de você também e o sucesso da sua vida está em você se tornar aquilo que está dentro de você isso é sucesso sucesso não é famoso não é ser famoso sucesso não é ter dinheiro ter casa ter carro sucesso não é isso querido sucesso é você ser você mesmo é você ser aquilo que Deus planejou você para ser é o cumprimento do propósito pelo qual você foi feito seu sucesso sucesso não pode ser comparado com o sucesso dos outros sucesso é ser você não é ser melhor do que os outros sucesso é ser você muitas vezes nós competimos com as pessoas que estão ao nosso redor e ficamos baseando o nosso sucesso pelo sucesso das outras pessoas sucesso não tem que ser medido pelo que os outros fazem sucesso deve ser medido pelo que você deveria ou poderia estar fazendo ou ter feito os únicos que de fato conhecem o seu sucesso é você e Deus você sabe o que você poderia fazer e não fez talvez sucesso é começar é terminar aquilo que você começou talvez se você olhar para esse ano você não terminou algumas coisas que você começou olhando para esse ano alguns alvos que você estabeleceu algumas coisas não saíram como você queria e quando você olha para trás você fica meio deprimido mas eu preciso te dar mais uma notícia olhar para trás não vai te ajudar no seu futuro olhar adiante também pode te encher de medo achando que você pode não vir a conseguir o que realmente importa é o que existe dentro de você agora Deus já colocou em você tudo que você precisa para se tornar o que você foi criado para ser Efésios 3 versículo 20 diz assim aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós já existe um poder de Deus que atua em você e Deus quer te fazer infinitamente mais de acordo com esse poder que já está em você já está em você ser aquilo que Deus planejou você ser põe isso para fora terceiro e último transforme-se em você mesmo é o tema de hoje para de mentir para você mesmo não tenha medo de ser quem você é eu gosto de gente autêntica você já percebeu que gente autêntica é mais livre percebeu que gente autêntica é mais bem-humorada autenticidade é uma das coisas mais gostosas da vida autenticidade tira quilos das costas da gente para de ser um holograma que criaram a teu respeito as pessoas criam uma imagem a teu respeito criaram um holograma seu e você está querendo ser aquilo não, não, não seja você mesmo tem uma pressão na nossa sociedade hoje que todo mundo tem que se destacar todo mundo tem que ser popular que você tem que ser o melhor em tudo você tem que aparecer você tem que brilhar você tem que estar na mídia você tem que ter muitos likes você tem que ter muitos seguidores na rede social para de competir com os outros vai ser você mesmo e acabou o amigo muda para uma casa melhor você precisa mudar a sua também aí teu amigo compra um carro melhor aí você já começa a olhar assim para o seu tadinho dá um banho nele que ele fica bonitinho você já percebeu que carro limpo lembra carro novo ajuda ele dá uma forcinha aí você abre suas redes sociais seus amigos estão lá Nova York Miami Califórnia amigos estão passeando em Berlim Lisboa Paris fazendo compras e você indo no calçadão do Antônio Agu saiba vocês que nem Paris nem Lisboa nem Nova York eles vão comer um cachorro quente como o nosso e salve o cachorro quente de Osasco avisa os vendedores de cachorro quente que eles merecem me dar um pelo menos de presente essa semana tenha uma revelação sabe o que é revelação? revelação é o seguinte abrir os olhos uau eu estou vendo isso é revelação ok eu estou vendo que estava oculto tenha uma revelação clara de algo revela isso para você você não está competindo com ninguém ponto ponto aprenda a curtir quem você é seja você mesmo goste de você do jeito que você é para de imitar os outros se ame com seus defeitos você tem defeito? eu também tenho então se ame com eles olha para os outros para aprender mas não para se comparar seja você mesmo se ame às vezes você é tão competitivo que você está por exemplo fazendo uma caminhada ou quem sabe um cooper não é? correndo para a sua própria saúde alguém passa por você e você quer ir lá passar o cara também para que? seja você mesmo as pessoas chegam e falam você corre não gosta de correr eu gosto de andar andar eu acho legal correr eu não gosto e um detalhezinho onde eu costumo andar que eu gosto de andar é lugar bonito tem bosque então eu ando paro alguém fala mas isso não vai ajudar nada a sua saúde não vai ajudar a minha cabeça saúde mental minha é tão boa não é tão gostoso então um dia eu estava no bosque caminhando coisa gostosa sabe quando você está em um lugar barulho de passarinho aquele cheiro de mato aquele lugar gostoso andando daqui a pouco passa por mim uma senhora cabelo branquinho eu calculo na segunda metade dos 70 anos de idade passa por mim assim e eu lá andando estava devagar a senhora passou por mim comentei foi embora passou e eu lá caminhando tranquilo passado mais um tempo não tinha dado uma volta ainda a senhorinha passou por mim de novo falei meu Deus como eu estou devagar mas não estou competindo com ela eu quero ser eu mesmo seja você se ame do jeito que você é aceite seus limites aceite quem você é você sabia que você não precisa ser o primeiro da largada no trânsito depois do semáforo fechado porque tem gente que fica assim ele está no trânsito e olha para o lado e fica e um detalhe o próximo semáforo está fechado também eu aprendi isso cedo na minha vida quando eu peguei uma ladeira foi aqui em Osasco eu peguei uma ladeira e eu estava com um carro muito bom e tinha um fusquinha na minha frente que estava lá o tiozinho o tiozinho estava de chapéu dirigindo na ADM ali e eu pressa de nada não sei porque eu estava com pressa não tinha razão de eu estar com pressa mas era uma ladeira e eu lá olhando deu a chance acelerei e o meu carro fazia barulho e passei lá embaixo fechou o semáforo o semáforo era um pouquinho mais largo vem o carrinho do tiozinho para do meu lado e olha para mim eu corri risco fiz ultrapassagem perigosa fiz tudo isso e o tiozinho chegou no mesmo horário que eu na tranquilidade dele aquele dia eu aprendi algo não estou competindo para com isso eu admiro alguns pregadores que eu conheço admiro o jeito dos caras acho o máximo eu nunca vou ser igual a eles e daí? deixa eu ser o mesmo teve uma pessoa que chegou um dia para mim e falou exatamente isso eu falei assim Anésio eu não gosto do jeito que você prega eu falei eu vou pregar domingo que vem de novo o que que Deus incomodar do que se mude vai fazer o que? eu não tenho como mudar eu sou isso aqui eu sou eu e eu gosto de ser desse jeito então seja você mesmo minha grande corrida não é para ser melhor mas é para ser original não é chato coisa falsa? não é chato você comprou um produto e descobre que foi falsificado? não é chato você ver coisa na internet e ver que é fake? então não seja seja original sempre vai ter gente melhor do que você sempre vai ter e qual o problema? é importante que tenha pessoas melhores que a gente para a gente aprender para a gente se espelhar algumas coisas para tirar novas ideias mas continue sendo você esses dias da noite eu dormi ouvindo uma mensagem minha que coisa ruim estou falando sério por quê? porque a minha voz me irrita você já percebeu que a sua voz te irrita? todo mundo se irrita com a sua própria voz e a minha voz ela me irrita e eu estava assim quase dormindo e daqui a pouco eu dei um rompante assim porque o senhor eu falei que cara perturbado eu queria ter uma voz melhor tem aqueles camaradas que tem aquela voz assim que fala eu queria saber falar desse jeito Francisco Cuoco aquela voz não dá minha voz desse jeito aquara rachada mas sou eu qual o problema? sou eu seja original seja resolvido consigo mesmo eu vou terminar te ensinando uma coisa importante guarda isso guarda isso pra você Davi foi o melhor rei que já teve em Israel o que foi que levou Davi ao trono? Davi não era um grande administrador não Davi não era um grande diplomata que foi escolhido pela sua nação não Davi também não era aquele cara de grande performance em público esse cara era Saúl ou era desse jeito Davi não era desse jeito Davi era um cara hábil com uma coisa o que? um estilingue uma funda falar estilingue porque a gente entende melhor talvez ele dissesse assim eu só sei usar um estilingue com o de ovelha sozinho lá no campo talvez eu nunca vou sair dessa vida nunca na minha vida mas foi essa ferramentinha insignificante que abriu o caminho pra Davi ir pro trono quando ele venceu Golias com aquele estilingue ou funda meu querido talvez você não seja um cara tão hábil em matemática e física quanto alguns dos seus amigos talvez você tentou vestibular e foi mal você foi mal no Enem foi mal no vestibular e aquilo pra você é um sofrimento quem sabe passou de raspão e seus amigos assim falam provinha tava fácil né e você pra não ficar mal também você sabe passou ali quase fora talvez você não tenha habilidades esportivas como seus amigos que quando joga todo mundo grita o nome deles jogando quando você joga eles também gritam o seu pra falar tira pra entrar outro no lugar mas existe algo que Deus colocou em você e tornou você único algo que pode contribuir pra sociedade seu papel seus dons não se considere uma pessoa que não tenha nada pra oferecer você tem coisas dentro de você que pode ser marcante na vida de outras pessoas minha dica usa seu estilingue faz o que você sabe fazer ah pastor eu só sei fazer bolo minha querida Jesus uma vez fez um dos milagres mais impressionantes da história alimentou uma multidão de quase cinco mil pessoas com cinco pães e dois peixes quem deu pra ele um menininho aí esse menino chega em casa a mãe fala e aí vendeu tudo não Jesus tá precisando eu dei lá pra ele na verdade quem que produziu o milagre de Jesus foi a financiadora do milagre de Jesus foi a mãe do cara a mãezinha lá que sabia fazer o pãozinho ela fez deu pro menino e ele virou no milagre de Jesus daqui a pouco tempo vocês vão ver suas crianças brilhando os olhos no nosso ministério infantil fantástico que muitos irmãos aqui se doaram tempo doaram dons doaram bens doaram dinheiro mas você viu aqui num dos domingos que eu apresentei que a maior contribuição que a gente teve aqui pro nosso ministério infantil seu que vai ser que vocês vão ver veio da nossa cafeteria e é o brilhante da nossa cafeteria é o famoso bolo da vovó que uma senhora aqui da nossa comunidade vem aqui de sábado ninguém a vê fica lá quietinha faz seus bolinhos e põe pra vender ela é a grande financiadora do todo o projeto aí você vai ver gente que não aparece que trabalha nos bastidores mas que fizeram as coisas acontecer tem pessoa que fala não eu não sei pregar não sei nada mas sabe administrar sabe organizar aí você chega lá tá tudo certinho tá tudo no lugar porque alguém passou aqui o dia da semana só fazendo tudo isso pra você é usufruir depois muita gente quer títulos e posições mas você não precisa de título pra ser quem você é você não precisa disso Davi não era general Davi nem sequer estava listado pro exército mas ele disse eu posso fazer foi e fez tentá-lo desanimá-lo tentá-lo dissuadí-lo disseram que ele não conseguiria talvez possam dizer pra você você não tem treinamento pra isso você não tem formação pra isso mas é como se o Davi respondesse assim eu não preciso da sua aprovação pra ser quem eu sou pode parecer insignificante pra vocês mas eu não preciso da sua aprovação eu vou ser o que Deus nos chamou e acabou seja você mesmo meu irmão eu quero terminar pode convidar você pra ficar em pé comigo último texto e nós vamos terminar para de enganar você tentando ser o que os outros são seja você mesmo lá em Gênesis que nós estudamos bastante aqui quando está na criação Deus olhava cada coisa que ele fazia e diz assim e viu Deus que aquilo era bom aí fazia outra coisa e viu Deus que aquilo era bom fez outra coisa e viu Deus que aquilo era bom e quando ele me criou juntamente com você naquela simbologia que é criada ali em Gênesis na formação do homem ali do pó da terra o texto muda e o texto de Gênesis diz assim e viu Deus que era o que? muito bom esse é você esse é você comece a se ver como Deus te vê transforme-se em você mesmo agrada a Deus Deus fez você para ser você vai ser aquilo que Deus te chamou para fazer vai fazer o que Deus te chamou para fazer vai ser o que Deus te chamou para ser sonha meu querido vai atrás alcance essas coisas vai dar glória a Deus com a sua vida vai glorificar a Deus com a maneira que você vive vai ser a pessoa abençoadora que você foi chamado para ser não deixa passar sua história não em nome de Jesus amém você é uma coisa muito boa de Deus você é uma coisa muito boa de Deus tem sonhos de Deus para a sua vida sabe o que você teria que fazer hoje? eu não vou abrir mão desses sonhos de Deus na minha vida vamos orar sobre isso? vamos orar? já deu o nosso horário eu passei aqui 12 minutos já do meu horário me perdoe isso mas eu queria te ocupar mais 5 só assim que a gente termina menos do que isso na verdade eu quero orar e declarar isso pela fé num cântico juntos aqui então feche os teus olhos comigo e vamos orar repete essa oração comigo e diga Senhor eu aceito ser a pessoa que o Senhor planejou que eu seria a partir de hoje vou tomar todas as decisões necessárias para me tornar aquilo que o Senhor sonhou para a minha vida em nome de Jesus de olhos fechados ainda meu irmão quero agora que você faça o seu voto diante de Deus faça o seu voto diante de Deus agora faça o seu voto diante de Deus agora fala para Deus Deus fala aí entre você e Deus eu vou ser aquilo que o Senhor me chamou para ser me ajuda me treina Senhor me abra portas renova minha mente renova minha vida renova circunstâncias ao meu redor pede para Deus isso pede para Deus colocar pessoas chaves no teu caminho peça para Deus para abrir portas para você pede para Deus Deus me leva a conhecer pessoas que vão me ajudar a revolucionar minha vida se abre para Deus nesse momento faz sua oração em nome de Jesus amém